Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Pessoa que acabou de acordar, eu ainda tô aqui na cama, toda bagunçada. Chegamos de viagem ontem, nós tiramos cinco dias pra viajar, fomos pro Porto, depois fomos pra Santiago de Compostela e fomos parando em algumas cidades, né, pelo caminho também pra conhecer. E eu queria vir falar com vocês, começar esse vídeo pra me desculpar, gente, com todas vocês. Eu recebi muitas mensagens, não foi uma, duas, nem três. Foram muitas mensagens, que bom, né? Isso mostra o quanto eu sou querida. Recebi mensagens de vocês dizendo, Val, você vai passar por aqui, eu quero te ver. Val, você vai passar por aqui, eu quero te ver. Vamos combinar, da gente se encontrar. E infelizmente não foi possível atender a ninguém. Por quê? Essas coisas são muito complicadas, não são tão fáceis assim. Eu estava de passagem, assim, passagem nos lugares. No Porto eu cheguei um dia, à noite, aí fiquei um dia inteiro e no dia seguinte eu já vim embora. Em Santiago eu cheguei também à noite, super cansada de viagem, fiquei um dia inteiro e vim embora no dia seguinte de manhã. Eu ia encontrar, eu tinha combinado de encontrar com uma querida, muito querida, gente, lá em Santiago. Queria deixar um beijo grande pra ela. E infelizmente eu não consegui, porque eu tive um contratempo. Eu tinha combinado de encontrar com ela lá na catedral, no centro histórico lá de Santiago. Mas na hora que a gente estava se arrumando, todo mundo se arrumando, gente, um cano furou do apartamento. E inundou todo o apartamento. Essas coisas só acontecem comigo. E aí eu não consegui, porque aí já saí tarde. Eu cheguei a Santiago, eu só dei um passeio naquele carrinho, assim, um trenzinho, tipo um trenzinho. Que eu mostrei no vlog, eu até vou editar esse vlog ainda, não sei o que vai primeiro, se é esse ou outro. Mas vocês vão poder ver no vídeo. Eu fiz só um passeio e depois fomos almoçar e visitamos uma igreja e pronto. Já voltamos pra casa, enfim, não deu tempo de nada. E aí eu fico muito triste querer encontrar todas vocês. Claro, minha vontade é enorme, né? É uma oportunidade. Mas eu com certeza voltarei outras vezes. E com certeza vai dar, assim, pra quem sabe organizar um encontrinho, né? Pra eu poder ver todas vocês. Mas a princípio é isso. Então, hoje é dia de descanso, meu povo. Porque eu tô muito cansada. Foi muito corrido. Sobe e desce ladeira. Sobe e desce ladeira. Gente, vocês não têm noção. A gente anda demais. E hoje eu vou ficar por aqui, ó. Vou dar uma organizada na casa. A casa tá limpinha, que eu dei uma faxina antes de viajar. Mas eu vou dar uma organizadinha por aqui. E é isso, minha gente. Um beijo pra vocês todas que estão me assistindo. Que me mandaram mensagens de carinho. Me acompanhando aí pelos lugares. Fico muito feliz de vocês estarem curtindo aí. Me acompanhando também. Então, bora lá, né? Vamos fazer café, levantar. Já são oito horas da manhã e o dia promete. Gente, tô aqui. Já preparei meu café. Aliás, já até tomei o café. Esqueci até de gravar, de mostrar pra vocês. Mas eu comi uma frutinha. Olha, ela veio, gente. Que pensa numa uva doce daqui de Portugal. É doce. Parece que a gente tá comendo mel. Então, olha a loucinha do café, ó. Eu já deixei ali. E eu tô super curiosa pra ver as minhas plantinhas, gente. Cinco dias sem molhar. Vamos lá, dá uma olhada. Aqui a gente fica, assim, super escuro. Não sei nem quantos graus. Vai dar hoje. Mas, ó. Vou levantar aqui. E vamos dar uma olhadinha nas plantas. Que eu tô super curiosa. Tadinha das plantinhas. Vamos lá. Olha, tudo seca. As suculentas até que aguentam bastante. Mas elas estão secas. Olha essa daqui como tá seca, seca. Vários dias sem molhar. Todos os botõezinhos já se foram molhar, porque elas devem estar pedindo socorro, né? Cinco dias aí sem água. Tadinhas. Agora eu vou botar só um pouquinho aqui na suculenta. E olha o dia de hoje aqui, gente. Olha que dia lindo tá fazendo. Olha aqui. Dia lindo. Depois eu vou dizer pra vocês quantos graus vai... Vai ter no dia de hoje, porque acho que tá prometendo. Queria mostrar pra vocês as comprinhas que nós fizemos já em Santiago. E foi muita coisa no porto também, ó. Olha só que saquinho da felicidade. É o saquinho da felicidade. Tem umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, tô de pijama ainda. Muito provavelmente eu vou ficar hoje mais... Acho que boa parte do dia de pijama. Sabe assim, quando você quer ficar bem à vontade em casa? Mas eu quero mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Gente, a minha vontade é de comprar tudo. Só que o dinheiro não dá. Como eu fiquei muito tempo aqui, eu tive que fazer uma boa economia também, né? Mas tem umas coisinhas que valem muito a pena. Essa aqui eu comprei no porto. E eu comprei essa toalha. Olha só, imitando azulejo português. Que linda, né? Essa toalha não cabe na minha mesa. Mas assim, pra forrar a metade da mesa... Ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Ela é bem... Ela é bem grande. E aqui, ó. Tem escrito Portugal. Ó. Tá vendo? Eu comprei essa aqui no porto. E o tamanho dessa toalha? Eu paguei 3 euros. Foi assim, super baratinho, né? Então, paguei assim, 3 euros nessa toalha. Achei que valeu muito a pena. Acho que era uma barraquinha que tinha no porto, perto da Sé. Da igreja. Acho que eram ciganos que estavam ali vendendo. E aí, eu achei muito barato. Eu falei, bom... Até pra levar, né? Dar de lembrança. Olha, comprei... Comprei essa outra do galinho. Porque eu adoro esse galo, gente. Adoro. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que levar alguma coisa assim. E ela também é do mesmo tamanho da outra. Mas olha que linda. Tem um barrado assim, ó. Esse barrado em azul. Tá vendo? Muito linda. E é do mesmo tamanho também, ó. Ah, e comprei também... Não podia faltar os panos de prato. A 1 euro, gente. Achei muito barato. Olha só. Eles são grandes, tá vendo, ó. Com esses azulejos também. Aí, comprei esse aqui. Acho que eu me arrependi. Eu devia ter comprado mais. Esse aqui também, ó. Do galo. Olha que lindo. Eu sou apaixonada por esse galo. Então, eu acabo comprando bastante. E aí, eu comprei do mesmo estampa, só que em vermelho. Olha que lindo esse. Também foi um... Já em Santiago de Compostela, a gente só comprou umas lembrancinhas mesmo. Só pra poder levar em Aveiro também, que eu queria... Todo lugar que eu vou, eu sempre gosto de comprar uma coisinha simples. E, assim, tem que ser baratinho, né? Porque você vai em vários lugares e a pessoa compra em todos os lugares. Haja dinheiro. E essa aqui, ó. É uma... É um biscoito muito tradicional. É Santiago de Compostela. Esses biscoitos a gente provou. Ele é feito com amêndoas. E esse meu marido adorou. E a gente tá levando um pacotinho. A gente vai levar pro Brasil. Em Santiago também, olha. Eu comprei, assim, algumas lembrancinhas. E esse aqui eu vou abrir uma só. Porque as duas são a mesma coisa. Eu vou abrir uma pra mostrar pra vocês. É um... É uma xícarazinha, sabe? Que tem... Que tem uma colher, uma graça. E aí... Olha só que coisa mais fofa. Olha aqui, gente. Olha. Ela tem uma... Uma colherzinha e a xícara aqui. Olha só que mimo é essa xícara, gente. Olha que mimo. Ó. E ela fica assim. Olha que mimo. Pra quem não sabe, mas, assim, eu faço coleção de imã de geladeira. Então, todo lugar que eu vou, né? Como eu falei pra vocês, eu compro esse imã. E esse aqui custou 2 euros, olha. De Santiago. Uma catedral. Bem bonito, né? E aí, quando eu voltar pro Brasil, eu vou organizar o meu cantinho do imã de geladeira. Eu não gosto de colocar os imãs na própria geladeira, porque acaba arranhando e estragando. Então, eu quero comprar uma placa de metal e fazer tipo um quadro, sabe? Isso aí era uma ideia bem antiga que eu nunca... Eu nunca concretizei. Mas agora, com certeza, eu vou concretizar. E aqui, ó, eu comprei também, em aveiro, uma xicrinha. A louca do café, né? Porque eu acho que tudo vai ficar lindo no meu cantinho do café. Então, eu comprei, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem embaladinho. A senhora embala bem. Olha que lindo. Custou 3 euros. Olha só. É uma xicrinha também, olha, de café. E vem escrito o nome Aveiro, Portugal. Muito fofa, né? Eu é apaixonei. Tem essa alcinha de metal. Achei muito fofa. Vou levar pra casa, né? A gente tem vontade de comprar tudo, porque essas lojinhas de souvenir é um sonho, gente. Vocês enlouquecem. Comprei essa bolsinha também, lá em Santiago. Olha que linda, gente. Olha o detalhe dessa bolsa. E ela é toda em couro, tá vendo? Ó, toda em couro. Aí ela tem esse bolsinho que a gente abre. Olha, ela é toda em couro. E tem duas divisórias que coube direitinho a minha carteira. Então, assim, pra você... A gente que tá viajando, né? Coloca, assim, uma bolsinha. Ai, cai super bem. E eu paguei 18 euros nessa bolsa. E é uma bolsa, gente, que é pra vida toda, né? Porque é uma bolsa de couro. Então, eu me apaixonei. Essa aí foi a minha aquisição, um presente que eu me dei. Olha, pessoal. Outra comprinha super fofa que eu fiz foi essa bolsinha. Olha que linda. Ela é toda trabalhada, feita à mão. Eu, assim, vi... Eu comprei, ó. Também tá escrito Portugal. Eu comprei lá em Nazaré. Quando eu vi, eu lembrei das minhas sobrinhas e da minha filhada. Então, eu vou levar uma pra cada uma. E eu acho que elas vão gostar porque elas são apaixonadas por bolsas. Eu paguei 5 euros. Eu achei que valeu a pena. E é uma lembrança que eu sei que elas vão amar. Outro presente também que eu me dei foi essa toalha que tem o símbolo de Portugal. Olha, ela é verde, tem as cores da bandeira. Eu acho que é a bandeira e a toalha é assim, ó. Eu não vou abrir porque não precisa, né, gente? Olha, ela tem bem esse símbolo com a bandeira de Portugal. E o tamanho dela é 1 metro por 1,80. Ela é bem grande. É uma toalha de praia. E eu paguei 10 euros nessa toalha. E é uma lembrança que eu vou levar também pra casa. Então, pessoal, esse aí é o vídeo de hoje. Eu queria mandar esse recado pra vocês porque eu acho que vocês merecem, assim, as minhas desculpas por não ter conseguido encontrar todas vocês. Então, eu já quis fazer um vídeo pra agradecer a todas vocês. Me perdoem do fundo do coração. Não foi porque eu não quis, porque eu, ah, não, não quero nada disso. Pelo contrário, eu queria muito, mas os imprevistos acontecem. E eu também não estou viajando sozinha. Tenho outras pessoas comigo. E, às vezes, nem sempre as pessoas querem fazer as mesmas coisas que a gente tem que fazer, né? Então, é bem complicado. E também queria mostrar as minhas comprinhas, porque o especial de volta pra casa continua. Eu vou amanhã, ou até hoje mesmo, eu vou já começar a gravar outro vlog e mostrar como que eu vou estar me organizando aqui. Agora faltam três semanas pra ir embora. Falta essa semana, né? Hoje é terça-feira. O resto dessa semana e mais duas. Eu vou embora numa terça-feira. Então, tá, assim, bem corrido. Já tá deixando saudade. E as pessoas me perguntam, Val, você não tem saudade de casa? Gente, não tenho. Eu tenho saudade das pessoas que eu deixei no Brasil. Mas de casa eu não tenho. Então, eu já estou ficando com saudades daqui, né? Porque eu já sei que eu já tô começando a me preparar pra ir embora. Tem umas coisas que eu quero comprar pra levar também. Então, eu já fico assim, ai, meu Deus, já tá dando aquele gostinho de saudade, né? De despedidas. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui agora. E depois vou fazer meu almoço. E provavelmente eu vou gravando outro vlog. E eu também queria mostrar as comprinhas que eu fiz. Pra dar continuidade aí ao especial de volta pra casa. Pra eu poder começar já a organizar na mala. Pra não ficar muita coisa espalhada. Porque depois eu tenho que catar tudo, né? Imagina. A maior correria. Então, é isso, gente. Olha, um beijo. Obrigada aí pelo carinho de vocês. Obrigada às pessoas que estão acompanhando. Que estão gostando dos vídeos. Um beijo. E fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.